Olá, 1º de outubro, hoje é terça-feira de 2019, a partir de agora o seu Barra Pesada está no ar com muita informação até as 13 horas. Bom dia pra você e pra você, Daiane. Bom dia pra você também, Elvis. Bom dia pra você que já está ligadinho com a gente através da sua RBA TV Band, Canal 30. Começando aí o mês de outubro, que o seu mês seja lindo, cheio de muita paz, muitas bênçãos, realizações aí na sua vida. E nós sempre estamos aqui pra deixar você muito bem informado e já queremos te convidar pra acompanhar alguns dos destaques que o Barra Pesada vai trazer na edição de hoje. Quase 3 mil doses de vacina contra sarampo já estão disponíveis nas unidades de saúde de Parabapela. Secretaria de Habitação investiga anúncio de venda de um apartamento no residencial Alto Bonito. Polícia prende dois jovens em um bar suspeito de comercializar em entorpecentes. E ainda, três pessoas foram presas acusadas de estarem comercializando entorpecentes pela cidade. Essas e outras notícias a partir de agora no seu Barra Pesada, que está no ar. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Como você acompanhou aí, muita informação você vai ver no seu Barra Pesada de hoje. Portanto, não levante desse sofá, não mude de canal. A gente conta com a sua companhia, com a sua audiência até às 13 horas. E é claro que a sua participação com a gente é fundamental. O WhatsApp já aparece aqui embaixo para você participar do jeitinho que você quiser. Inclusive, dando aí a sua opinião, fazendo os seus comentários a respeito dos assuntos que a gente mostra aqui no Barra Pesada. E é claro que você pode pedir aquele alô todo especial. Para a gente falar o seu nomezinho aqui no Barra Pesada, fala o seu nome e o bairro que você mora. O Barra Pesada está em todas as plataformas digitais. E com certeza lá no Facebook, na fanpage Barra Pesada para o Apebas. Dá uma curtida lá, acompanhe diariamente todas as reportagens lá na linha do tempo do Barra Pesada, Parauapebas. Curte lá que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí. Então, vamos começar com a primeira reportagem de hoje, né Elvis? Já está disponível em todas as unidades de saúde de Parauapebas a vacina contra o sarampo, Daiane. Exatamente, Elvis. E a campanha em todo o estado do Pará teve início na última sexta-feira. Aqui em nosso município, são quase 3 mil doses disponibilizadas ao público-alvo da campanha. Acompanhe os detalhes agora na tela do Barra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil. Pois a OMS identificou que o país estava havia um ano sem registro de casos do vírus, até 2016. Mas isso mudou. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 3 mil casos de sarampo em 16 estados nos últimos três meses. O Boletim Epidemiológico aponta a notificação de 24 mil e 11 casos suspeitos, sendo que 17.713,73,8% estão em investigação e 2.957,12,3% foram descartados. Aqui no Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, decidiu antecipar a campanha nacional e já iniciou na última sexta-feira, 27. A SESPA quer resgatar a cobertura vacinal nesse período em que há muita movimentação de pessoas de outros lugares. Não coloque a sua vida e a de quem você ama em risco. Vacine e previna-se. É o tema da campanha em Parauapebas que vai até o dia 25 de outubro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quase 3 mil doses estão disponíveis ao público-alvo em todas as unidades de saúde, das zonas urbana e rural. A campanha é realizada de segunda a sexta, das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Neste primeiro momento, o público que é mais vulnerável às complicações do sarampo deve ser vacinado. Bebê de 6 a 11 meses e 29 dias, crianças de 1 a menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias e também jovens de 20 a 29 anos. A meta é nós alcançarmos aproximadamente 3 mil pessoas para ser vacinados. Lembrando que quem não pode ser vacinado são as gestantes, idosos, pessoas que têm a imunidade um pouco mais baixa, tem problema de câncer, HIV, lúpus também, então tem que ter maior atenção a essas pessoas. A campanha já começou com o dia D, na última sexta-feira. E o outro dia D será realizado e já com data marcada. Será no dia 5 de outubro. Mas o dia D, que é no próximo dia 5, é um sábado, todas as unidades de saúde vão estar abertas, né? Vai haver uma grande mobilização no nosso município para poder estar chamando a atenção, alertando a população, os pais, porque não tem tempo durante a semana para estar levando no sábado para poder vacinar seus filhos. Importante ficar atento aos sintomas da doença. Febre alta, pequenas lesões vermelhas no corpo, tosse, um pouco de pigarro também, o nariz um pouco muito tupido, uma leve coceira também. É de extrema importância a campanha. Por isso, você que faz parte dos grupos prioritários, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência e vacine-se. Então, é importante buscar a imunização, as doses da vacina, como vocês acabaram de acompanhar na reportagem, já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde aqui de Parauapebas, portanto, o público-alvo deve ficar atento, não deixe para a última hora, porque as doses podem acabar. Enfim, procure imunização saúde em primeiro lugar, né? Com certeza, procure um pochinho mais próximo da sua casa, em seu bairro, e com certeza vai lá, tome sua vacina e fique imune aí, né? É isso aí. A gente segue com o Barra Pesada agora, 11 horas e 58 minutinhos. Chama ela agora, Anny Ribeiro, para falar para a gente mais uma vez sobre a Clínica Sorriso Ideal. E fique bem atento aí no recadinho, porque é a oportunidade para você fazer o tratamento odontológico que você tanto precisa. Olá, boa tarde pessoal de casa. Eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta muito importante. Os seus dentes já não são mais os mesmos? Tem ausência total ou parcial de dentes? Volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser, sem se preocupar se os dentes vão dar conta ou não. Chegou a hora de fazer aquele tão sonhado implante. Implante Seguro é aqui, nas Clínicas Sorriso Ideal. Nós cuidamos do seu sorriso com todo o profissionalismo e tecnologia moderna. O implante é a solução definitiva para você que quer mais estabilidade, conforto para sorrir e mastigar. Então liga agora para 981 34 0455 ou 991 077 41 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui nas Clínicas Sorriso Ideal. Então não perca mais tempo, liga logo, salva aí o número dos telefones, já liga lá, marca a sua consulta, a sua avaliação, as melhores facilidades. Eu não canso de falar para você, porque tem muita gente que através do recadinho aqui do Barra Pesada, através das nossas indicações, busca a Clínica Sorriso Ideal e fica super satisfeito com o resultado. Realize você também o sonho de ter o sorriso perfeito, de ter o sorriso ideal. Elvis. A Secretaria Municipal de Habitação está investigando um anúncio feito em um site de compras pela internet, na ocasião, a venda de um apartamento no Residencial Alto Bonito. Daiane. Pois é, Elvis, durante um período de 10 anos fica proibido o proprietário do imóvel alugar ou vender o apartamento. Assim diz no contrato firmado diretamente entre moradores e a Caixa Econômica Federal. Vamos acompanhar essa história para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo no Residencial Alto Bonito. Agora, na tela do Barra. São mais de 2 mil famílias que vivem no Residencial Alto Bonito. Uma obra do Governo Federal em parceria com o Governo Municipal. Em junho de 2017, foi entregue a primeira fase. No ano seguinte, no mês de julho, a última etapa. O projeto beneficia famílias cadastradas nos projetos habitacionais. Os contratos foram assinados diretamente entre moradores e a Caixa Econômica Federal, que é a responsável pelo empreendimento. Durante um período de 10 anos, fica proibido o proprietário do imóvel alugar ou vender o apartamento. Na semana passada, um anúncio feito em um site de compras pela internet chamou a atenção da equipe da Secretaria Municipal de Habitação. Não, não pode nem locar, nem vender, nem emprestar. Então, é uma preocupação que a gente tem. E a gente tem feito um acompanhamento em loco, né, para orientar, inclusive, as famílias. E notificar algumas que estão inapropriadamente nos apartamentos, justamente para inibir esse tipo de atos que alguns moradores possam fazer. Sairo Guimarães é advogado do Departamento Jurídico da Secretaria de Habitação. Explica que a SEAB tem o papel de fiscalizar todas as denúncias que chegam. Já as medidas cabíveis ficam por parte da Caixa Econômica Federal. O usuário, ele assina o contrato com a Caixa. O Alto Bonito, ele é oriundo do programa Minha Casa Minha Vida. Então, por ser um programa do governo federal, toda e qualquer informação é passada pela Caixa. A gente só informa a Caixa. É a Caixa que cuida dos contratos, da assinatura dos contratos. E a gente só acompanha. Então, qualquer descumprimento do que for afirmado, né, acerca de que as pessoas... Hoje, elas só podem morar. Então, as pessoas que estão vendendo, cedendo, alugando, hipotecando, essas pessoas, elas vão sofrer as sanções que estão previstas no contrato firmado com a Caixa. A SEAB recebe várias denúncias de que moradores estão alugando ou querendo vender apartamentos. Mas as maiorias são denúncias falsas. A gente recebe muito print, né, hoje a internet e as redes sociais, elas têm propiciado esse acesso com maior facilidade dessas denúncias. Mas tudo que chega pra gente, a gente apura. A gente, enfim, verifica que tem muita coisa que é falsa, né, que o pessoal lança a fim de prejudicar os moradores. Mas a gente também verifica que tem muita suspeita de irregularidade. Então, qualquer coisa que chega a nosso conhecimento, a gente vai apurar e a gente vai atestar se, de fato, está ocorrendo essa prática ou não. Sairo também ressalta caso alguma denúncia seja verídica. Qual será o procedimento? Então, há sim punição cabível. As pessoas que estão dando destinação diversa do imóvel, elas vão sim sofrer, né, uma pena, uma sanção, seja ela no âmbito municipal ou federal. Deixa eu agradecer aqui o Sairon, né, o Sairon Guimarães, que sempre muito solícito com a gente. Pra mim é um dos melhores advogados que tem aqui em Paraguapebas. Ele que falou a respeito desse assunto aí, que chamou a nossa atenção já, né. Você estava falando assim, uai, mas o cara vai lá, publica na rede social e é uma coisa assim que não pode. Definitivamente, as regras e a lei que implica toda aquela questão do residencial alto e bonito devem ser respeitadas porque as pessoas, elas reclamam, preciso de uma unidade habitacional. Aí vai, passa por todo aquele processo que não é nada fácil, espera um tempo pra poder, então, conseguir o imóvel, realizar o sonho da casa própria e depois simplesmente coloca a venda nas redes sociais. Então, isso deve haver realmente uma fiscalização mais efetiva no sentido de coibir isso. Isso aí, inclusive, foi através de denúncias, viu. As pessoas começam a observar moradores do próprio residencial alto e bonito fazem as denúncias e simplesmente não pode. Com certeza. Não podemos pegar também, secretário, só esse caso pra Cristo, não. Porque o que tem de casos, de casos de venda e de aluguel no residencial alto e bonito não é brincadeira. Então, aproveite, já que foi exposto essa situação, já que foi exposta essa situação, aproveite pra fiscalizar outros apartamentos porque o que mais se escuta é que tem muito apartamento alugado. Então, se alugou, é porque tem outra residência ou então já saiu de Paralapé, mas então não precisa. Exatamente. Porque, da mesma forma que tem muitas pessoas alugando esses apartamentos, tem muitas pessoas abaixo da linha da pobreza precisando, de fato, desses apartamentos. Sonhando, né? Realmente sonhando aí com uma casa própria, enquanto outros se aproveitando de muitas e muitas situações. Repito o que você falou, é preciso que haja, assim, uma fiscalização, um acompanhamento mais efetivo nisso aí, né? Com certeza. Eu quero falar pra você agora de sorte. Eu quero falar pra você do Carajás da Sorte. Olha, compre a sua cartela e seja você o próximo sorteado. Em todos os bairros de Paralapé, mas com certeza tem sempre uma banca do Carajás da Sorte. Compra lá por apenas 10 reais, concorra dinheiro, concorra moto. E isso tudo, você pode mudar de vida por apenas 10 reais. Confira. Outubro, mês da criançada. E toda criança desde cedo adora o caixão, é mesmo? Veja a premiação desta semana no Carajás da Sorte. No quarto prêmio, para realizar esse sonho, uma touro zero quilômetro. No terceiro prêmio, tem uma bros feroz. No segundo prêmio, tem bros novamente. E no primeiro, outra bros. Sem esquecer ainda dos 20 giros da sorte. E o melhor, por apenas 10 reais. Carajás da Sorte, ama os compre já e colabore. Compre já e colabore. Seja você o próximo sorteado também. Seja você o próximo sorteado por apenas 10 reais. Com você, Daiane. O Barra Pesada faz o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho, nós vamos mostrar que simuladores passam a ser factativo nas autoescolas do Brasil. E ainda, você vai conhecer mais um candidato que disputa o cargo de conselheiro tutelar de Parabapé. Agora, meio-dia e seis minutos. O Barra Pesada volta já já. De volta com o seu Barra Pesada Parauapebas nesta terça-feira. Vai participando com a gente. Peça o seu alô, diga o seu nome, bairro que você mora. Inclusive, Elvis, ainda hoje nós vamos trazer a reportagem completa sobre uma reunião que aconteceu no auditório da Prefeitura sobre um impasse aí com relação à Secretaria Municipal de Saúde. Porque houve uma redução na carga horária dos auxiliares administrativos da saúde. Houve uma insatisfação. O secretário reuniu todo mundo. E a gente vai falar sobre isso ainda hoje no Barra Pesada. Parece que os ânimos estavam alterados por lá. Mas teve aí, conseguiram entrar no consenso e resolver o problema, né? Com certeza. Agora, a Mônica, lá do Comabem, traz informações passo a passo aí para você fazer o seu cartão Comabem. Tem até 40 dias para pagar. Com você, Mônica. Olá, Elvis. Olá, Daiane. Boa tarde, telespectador de casa. E eu estou aqui hoje para falar para você do supermercado Comabem. O mercado Comabem fica localizado ali no residencial Alto Bonito. E eu estou aqui também hoje para falar do nosso cartão Comabem. Então, para fazer um convite a você de casa, que ainda não é nosso cliente, e que deseja ser. O nosso cartão é super prático, fácil, sem complicação. Você precisa dos seus documentos pessoais. Você tem até 40 dias para pagar e sem comprovação de renda. Está esperando o quê? Para ser o nosso cliente Comabem. E nós vemos com mais uma novidade, que logo, logo iremos inaugurar a nossa parte de eletrodomésticos. Então, é isso mesmo. Você que está aí, venha nos fazer uma visita, venha conhecer o supermercado e venha ser cliente Comabem. Está aí, então, o recado dado da Mônica, lá do supermercado Comabem, lá no residencial Alto Bonito. São 12 horas mais 13 minutos. E a nossa série de entrevistados aí ao cargo de conselheiro tutelar de Paralpebas continua. É com você, Daiane. São 12 horas mais 13 minutos. Um probleminha técnico. E eu quero falar para você que está acompanhando o Barra Pesada, que você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, que até às 13 horas a gente vai, com certeza, mandar aquele alô especial para você. E vamos de reportagem. Quem for tirar a carteira de habilitação, a CNH, terá que se preparar para as mudanças previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os detalhes você acompanha agora na tela do Barra. Começou a valer, desde a última segunda-feira, dia 16, a Resolução 778 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que define mudanças no processo de formação de motoristas. Entre as alterações, o uso facultativo de simulador para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a redução de 25 para 20 horas, o número de aulas práticas para habilitação da Carteira B. A partir desta segunda-feira, o cliente só passa pelo simulador, se assim ele desejar. Se não, ele pode ir direto para as aulas práticas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, defende a extensão do prazo de validade da CNH, de 5 para 10 anos e o aumento de 20 para 40 pontos necessários para o condutor perder a carteira quando acumula infrações de trânsito. Pelo que eu converso com os meus amigos, inclusive eu também, nós concordamos, porque você vai gastar bem menos dinheiro com a renovação. E a questão dos pontos, hoje é muito fácil você estourar os 20 pontos e perder a carteira. Uma viagem de um ponto da cidade a outro, três radars que você passar com a velocidade acima, você já perde a carteira. Então, assim, a gente avalia como positiva a mudança e vai ser muito benéfico. Eu acredito que vai ser muito benéfico. Até 2020, quem quiser guiar as famosas cinquentinhas pode fazer as provas teóricas e práticas sem ter feito as aulas. As aulas só se tornam obrigatórias quando o candidato reprovar. Em relação à não obrigatoriedade do uso de simulador, os futuros motoristas que estão tirando pela primeira vez a carteira de habilitação aprovaram a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. É bom, porque o gasto vai ser menos, sair nisso aí vai ser bom demais. Eu já entrei, já, eu acho que eu não vou gastar com isso, não. Melhor, né? Agilizou aí o lado do pessoal, que não precisa mais gastar os 400 reais a mais que você gastava. E agiliza mais no processo também, porque estava dificultando muito na questão de encontrar vagas para poder fazer o simulador. Então, deu uma agilizada aí na vida do pessoal, né? Vai ficar mais fácil agora e o gasto vai ficar bem menor. Foi aprovado. Foi aprovado. Tá aí, então, fique ligado para você acompanhar aqui no Barra Pesada. Simples demais. Corre lá no Facebook, que essa reportagem está lá. Dá uma compartilhada nela para que outras pessoas possam ver e entender sobre esse novo processo para você que vai tirar a sua habilitação da categoria B, que foi reduzida a carga horária de 25 horas para apenas 20 horas. Então, fique informado para você não perder nenhum desses detalhes dessas novas atualizações. São 12 horas e mais 16 minutos. Eu quero falar para você agora da PMZ Peças e Pneus. Para você que vai comprar o pneu, para você que vai comprar peça para o seu veículo, simples demais. Passa lá na PMZ. As melhores ofertas só na PMZ. Bateria 60 amperes, 24 meses de garantia, 227. Bateria 150 amperes, 467. Pneu aro 13, 152. Pneu aro 16 para caminhonete e picape, 488. Partilha de freio, Hilux, 99,90. Jogo de vela Gol, Fiesta e Car, 54. Amortecedor ONI, R$ 101. PMZ Peças e Pneus. Aqui tem tudo. Lá na PMZ Peças e Pneus tem tudo. Você sabia que a PMZ Peças e Pneus conta com mais de 140 mil itens em seu portfólio? Dentro dele tem toda a linha de colisão, que seria a lataria para o choque, faróis. Tudo isso você encontra lá na PMZ, porque lá tem de tudo. Economia, segurança, comodidade na hora de comprar peças e pneus para o seu veículo. É na PMZ. Aqui em Parauapebas, na rodovia PA275, ali ao lado do viaduto. Liga lá no 3352-6500. Ei você, peças e pneus é na PMZ. São 12 horas mais 17 minutos e a gente segue com a série de entrevistas aos conselheiros, aos cargos de conselheiros tutelar. É com você, Daiane. Muito bem, Elves. Agora sim, né? Daqui a pouquinho ia ser, mas não deu certo. Agora sim, hoje nós estamos recebendo a Márcia Barros, que também é uma das candidatas, é uma das pessoas que vem recolocando o seu nome à disposição de uma das vagas ao conselho tutelar. Como já conhecem as regras, são cinco minutos para cada candidato. Você que vem nos acompanhando nos últimos dias, nas últimas semanas, está vendo aí essa série de entrevistas com os candidatos. Então avalie direitinho, preste bem atenção em cada entrevista que a gente vem fazendo aqui. Contabilizando o tempo a partir de agora, a primeira pergunta é padrão e as próximas duas perguntas a gente faz o sorteio aqui, que inclusive essas perguntas foram enviadas pelo Comunicap. Então contabilizando o tempo a partir de agora. Por que você decidiu disputar uma vaga para o Conselho Tutelar de Parauapevas? E na sua opinião, qual a importância do Conselho Tutelar para a garantia de direitos de crianças e adolescentes? Boa tarde, seja bem-vinda, Márcia. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a você que está nos assistindo em casa. Porque eu resolvi botar de novo o meu nome à disposição da sociedade para o cargo de conselheira tutelar. Porque eu me sinto preparada, me sinto com experiência e compromisso para exercer essa função tão importante que é exelar pelos direitos de nossas crianças e adolescentes. E qual a importância do Conselho Tutelar para a sociedade na questão de direita? É o órgão mais importante do sistema de segurança de direitos, de garantia de direitos, sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. É a porta de entrada principal, onde todos, chegam todas as violações de direitos. E lá a gente faz os procedimentos, que é o desencaminhamento, para dar continuidade, para que faça essa violação de direitos, Daiane. Eu sou Márcia Barros, eu já moro aqui em Parauapevas há 41 anos, ou tenho 41 anos, moro aqui em Parauapevas há mais de 20 anos. Sou mãe, sou casada, sou assistente social e me coloquei de novo à disposição da sociedade para concorrer a esse cargo de conselheira tutelar. Então a gente segue aqui com a nossa entrevista. Agora vamos fazer o sorteio. Como vocês já sabem, a gente vem fazendo o sorteio também das perguntas. Vamos lá para a pergunta. Considerando que vivemos em um país de diversidade, qual seria o seu posicionamento ao atender, enquanto conselheira tutelar, crianças ou adolescentes com traços homoafetivos? Certo, Daiane. Ao atender crianças e adolescentes com traços homossexuais, a gente tem que atender normal, como se estivesse atendendo qualquer outra criança, qualquer crença, qualquer religião. Não, para ser conselheiro, você tem que se despir dessa questão de preconceito, entendeu? Você não tem que ter preconceito. Você está lá para garantir e zelar que o direito dela seja garantido igualmente de outra criança ou outra adolescente. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Próxima e última pergunta. O papel do conselheiro tutelar exige uma postura ética e isenta de preconceitos. Em caso de ser um conselheiro vinculado à igreja cristã tradicional, você está preparado para atender e tratar sem discriminação crianças, adolescentes e famílias de outras denominações religiosas, como por exemplo, de matriz africana, espírita e budista? Com certeza, Daiane. Como eu já tinha falado anteriormente, a gente, como conselheira tutelar, não tem que ter preconceito, tem que se despir de qualquer tipo de preconceito. Então, qualquer criança, seja de crença, religião, seja indígena, seja africana, seja qual for, ela é uma criança e uma adolescente com garantia de direito, porque ela tem esse direito, entendeu? Então, nós estamos lá para garantir que esses direitos sejam efetivados. Márcia, você ainda tem dois minutos, então você pode se direcionar ao nosso telespectador, pode ficar à vontade para falar um pouquinho mais de você e o seu número também. Eu sou Márcia Barros, atualmente eu estou como conselheira tutelar no Conselho 1, e durante esses três anos de atuação, eu atendi a quase 800 casos de violação de direito contra crianças e adolescentes. Sou uma conselheira atuante, tenho experiência, tenho comprometimento com a causa e tenho competência. Então, você que está nos assistindo em casa agora, eu peço a você e sua família, o seu voto, o seu apoio, para que eu, Márcia Barros, continue a azelar e a garantir pelos direitos de nossas crianças e adolescentes do nosso município. Márcia Barros, o meu número é o 15. Conto com vocês no dia 6 de outubro. Ainda tem um minuto. Quer usar esse um minuto? Pode ficar à vontade. Certo. Uma coisa também, Daiane, que às vezes a sociedade discrimina muito o Conselho Tutelar, tem uma outra imagem, dizendo que o Conselho Tutelar vai prender meu filho, então o Conselho Tutelar só quer defender os adolescentes, como é jato infracional. Não é isso, gente. O Conselho Tutelar é o braço direito da sociedade. Nós estamos lá para ajudar, para contribuir com você, família, com você, sociedade. E o Estado, a gente está exigindo para que eles realmente garantam e que seja efetivado esse direito. É isso. Muito bem. Então, não esqueça, viu? Dia 6 de outubro, Márcia Barros, número 15. Muito bem. Parabéns, boa sorte. É, Elvis, é com você. Recado dado, então, de mais um candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar. São 12 horas mais 23 minutos. Eu quero falar para você, agora que está com a sua receita na mão, querendo comprar medicamento, está com medo dos preços? Não se preocupe, porque lá na Farmaben, preços baixos, você só encontra lá. Com certeza no seu bairro sempre tem aí uma Farmaben para te vender barato e com aquele cartão também lá da Farmaben que você compra e tem 40 dias para pagar as suas compras. Confira. Sou cliente de Farmaben e faço minhas compras com o meu cartão Farmaben. Com ele, além de eu ganhar descontos, eu acumulo pontos e posso parcelar minhas compras e pagar com até 40 dias. Além de participar de sorteios semanais, eu ainda ganho desconto em outros estabelecimentos. E com o meu cartão Farmaben, eu e meu acompanhante pagamos apenas meia entrada no circuito cinemas. E você, está esperando o que para fazer seu cartão Farmaben em qualquer uma das nove lojas da cidade? Drogarias Farmaben, valorizando a sua saúde. Recado dado então aí lá da Farmaben. Vai lá, faça o seu cartão, tenha 40 dias para pagar sem juros, tudo isso, só lá na Farmaben. Só você, Daiane. Vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho os detalhes sobre a reunião que foi realizada ontem entre os servidores municipais e o secretário de saúde. Agora meio-dia e 24 minutos, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o seu Barra Pesada, agora meio-dia e 27 minutos. Já, já a gente dá continuidade a série de entrevistas com mais uma candidata ao cargo do Conselho Tutelar. Mas antes eu quero dar um recadinho para você que tem a sua motocicleta. Precisa trocar alguma peça, fazer a revisão? O lugar certo é na AmaMotos, confira. O que é isso aqui? Separação, minha mulher disse que a moto era minha e dela. Ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim. Mas eu vou lá na AmaMotos, que lá resolve o meu problema. AmaMotos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Salpoente. E agora você conta com AmaMotos também no bairro Cidade Jardim, na Avenida dos Ipês. Portanto que você mora aí no bairro Cidade Jardim, nas imediações, procure a AmaMotos, que é sinônimo de qualidade, já foi destaque em muitas premiações aqui em Parauapebas pela excelência do serviço do atendimento oferecido à população. Então não esquece, fica esse recadinho. Então AmaMotos é o lugar certo para você fazer a revisão na sua motocicleta. Agora o Elvis faz a entrevista aí com a próxima candidata do Conselho Tutelar. É com você, Elvis. Obrigado, Aiane. Estamos aqui recebendo mais uma candidata ao cargo de Conselheiro Tutelar, desta vez a Aninha Marques. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada, Elvis. Muito obrigada à RBA por me receber. Muito obrigada. A primeira pergunta é padrão e as outras duas vão para sorteio. A primeira pergunta, comentando a partir de agora, por que você decidiu disputar uma vaga para o Conselho Tutelar de Parauapebas? Na sua opinião, qual a importância do Conselho Tutelar para a garantia de direitos de crianças e adolescentes? Tudo iniciou o amor pela causa quando eu trabalhava no Grupo Escoteiro como voluntária. Isso no ano de... quando eu tinha 14 anos. E quando foi em 2009 que teve a primeira campanha para Conselheiro Tutelar, o Grupo Escoteiro, através do meu querido chefe Moura, um abraço, chefe, foi quem me indicou, quem fez essa indicação para me sair candidata ao Conselho. E hoje estou aí, pleiteando, entrar para o meu quarto mandato. Tenho muito amor pela causa, me dedico muito, não é à toa que eu estou aí. Se por acaso eu não tivesse feito um bom trabalho desde o início, eu não estaria aqui até hoje. E por que a importância do Conselho Tutelar? Hoje, enquanto Conselheira, enquanto mãe, eu vejo que é uma porta de entrada, uma porta de socorro para aquela família que precisa tanto da gente. Eu observo que, se não existisse hoje o Conselho Tutelar, como estaria nossas crianças e nossos adolescentes? Ou seja, o Conselho Tutelar é importantíssimo. Ela é a porta de entrada para as principais demandas que falem da garantia de direitos de crianças e adolescentes. Com certeza. Vamos para o sorteio. Próxima pergunta diz o seguinte. É comum em nossa sociedade a ocorrência de relacionamentos de homens adultos com adolescentes. Na sua opinião, é natural um relacionamento sexual de um homem adulto com um adolescente de 12 anos, ainda que haja consentimento por parte dos pais? De maneira alguma. Na verdade, a lei fala que é estupro de vulnerável de 14 anos para baixo. Mas eu ainda enfatizo, enquanto mãe, que de 14 anos para cima, não sendo maior de idade, não é permissível. Eu acredito que hoje, eu observo que as famílias têm erotizado, têm colocado seus filhos, as crianças, as meninas principalmente, para amadurecer muito antes do tempo. Esse eu vejo é o primeiro problema, na verdade, que a gente tem que debater mais com as famílias, tem que falar mais sobre prevenção. E dá um recado às famílias. Gente, observem seus filhos, estejam próximos dos seus filhos, principalmente as crianças. Observem com quem elas estão, com quem brincam. Isso em todo o âmbito, não só de vizinhos conhecidos, mas familiares também. Vamos proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Com certeza. Vamos agora para a terceira e última pergunta. O conselheiro tutelar age quando há ameaça ou violação de direitos de crianças e adolescentes. Em sua opinião, como o conselheiro poderia agir como agente de prevenção, evitando ou reduzindo, assim, casos de violação de direitos? Ótima pergunta. Eu vejo que hoje o nosso principal papel, enquanto garantidor de direitos, é trabalhar justamente na prevenção. Ou seja, eu, nesses meus longos anos, de 10 anos, enquanto conselheiro tutelar, já palestrei demais, demais. Só que esse ano foi diferente. Vou até contar uma historinha para vocês. Em parceria, na verdade, com as quadrilhas juninas e a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Cultura, eles têm cobrado das quadrilhas que eles executem palestras junto às quadrilhas. E só eu, enquanto conselheira, esse ano, eu palestrei em 14 quadrilhas. E foi um privilégio enorme estar perto dele, estar próximos dele. E eu estava falando, enfatizando esse ano, sobre suicídio, que é algo que está se lastrando aí em nosso município. E a gente tem que combater, a gente tem que prevenir. Nós temos que falar que o conselho tutelar está aí, de portas abertas, para trabalhar, para atender, para aconselhar, para direcionar essa família da melhor forma possível. Conte com o conselho tutelar, gente. Por mais que as pessoas, até hoje, não... Os que não utilizaram o conselho, não precisaram, tem aquele receio ainda de procurar o conselho. Mas os que já procuraram, eu tenho certeza. Foram bem atendidos, foram bem assessorados e foram bem indicados. Nos usem, enquanto conselho tutelar. Estamos aqui é para isso. Seja para trabalhar junto à igreja, seja para trabalhar junto às escolas, seja para trabalhar junto com as quadrilhas juninas, que hoje, esse ano, foi um privilégio para mim, trabalhar junto com eles. E foi maravilhoso. A prevenção, ela é a base para tudo. Para a gente poder ter uma sociedade melhor, a gente tem que prevenir desde agora. Você ainda tem 30 segundos de sua conclusão final. Deixe seu número, passe o recado. Certo. Meu nome é Aninha Marques, sou evangélica, sou maranhense. Um beijo aí para os meus conterrâneos. Em especial a Beta Cutrim, uma grande liderança minha. Moro em Parauapebas e sou residente do bairro Liberdade há 22 anos, com muito orgulho. Sou mãe, como eu já disse. Meu número é o 10. No dia 6 de outubro, conto com você, conto com o seu apoio. Quero, desde já, agradecer muito às minhas lideranças, que é onde eu estou indo, estão aí levantando a bandeira do 10. Então, no dia 6 de outubro, eu conto com você, conto com o seu voto. Eu sou o 10, venha ser 10 você também. Então, Daiane, essa foi mais uma entrevistada ao cargo de conselheiro tutelar. E é com você. Muito bem, obrigada, Elvis. Sem dúvidas, eu reforço aqui a importância de você prestar atenção em cada entrevista. É uma excelente oportunidade para que você possa conhecer mais a fundo todos os candidatos que estão se colocando aí à disposição para atuar num cargo tão importante para o nosso município, principalmente nos dias de hoje. Agora, meio-dia e 34 minutos, a gente segue com o Barra Pesada a falar para você agora da sua Liliane. As melhores facilidades para você fazer as suas compras é na Liliane. E a entrega e montagem é grátis. Veja só. Se você procura economia de verdade, a Liliane tem Refrigerador Electrolux Duplex Frost Free de 2.290 por 1.799 Split 12.000 BTUs de 1.490 por 1.299 Se você quer facilidade no pagamento, a Liliane tem Smart TV 43 polegadas de 1.590 por 1.399 Cozinha em aço 3 peças de 690 por 499 Barcele toda a linha de imóveis com primeiro pagamento só para daqui 60 dias E na Liliane a entrega e montagem é grátis Faça uma visita você também na Liliane e aproveite todas essas facilidades É oportunidade para você comprar barato com as melhores condições Aqui em Parauapebas você encontra a Liliane na Rua do Comércio No bairro Rio Verde. Sou cliente, por isso recomendo com toda segurança e propriedade Atendimento de primeiríssima qualidade. Corre você também para a Liliane, Elves Na tarde de ontem servidores da saúde estiveram reunidos com o secretário municipal de saúde No auditório da prefeitura, Daiane Pois é, Elves. E o assunto principal em questão foi a redução da jornada de trabalho Representantes do sindicato dos servidores públicos de Parauapebas, o SINCEPAR, estiveram presentes E os detalhes nós vamos acompanhar juntos agora na tela do bar A reunião foi bem acalorada no auditório da prefeitura Vários servidores da Secretaria Municipal da Saúde atenderam a convocação E marcaram presença na reunião Representantes do sindicato dos servidores públicos de Parauapebas, SINCEPAR, estiveram presentes Alguns servidores expuseram a insatisfação com a administração Um dos principais pontos da reunião foi chegar a um consenso em relação à jornada de trabalho Dos servidores da saúde Em setembro, o decreto 1137 do prefeito da Silermen define que a jornada de trabalho Não será superior a 8 horas diária e 44 horas semanais Sendo assim, a jornada de trabalho dos servidores ficaria igual aos demais servidores das outras secretarias Que trabalham 6 horas diárias Semanas depois, uma portaria do secretário de saúde Reestabelece que a jornada de trabalho volte a ser de 8 horas O secretário ouviu as demandas e se comprometeu que os servidores da saúde irão trabalhar 6 horas por dia A diretora da gestão e saúde reforça que o secretário de saúde se comprometeu E equipará a questão da jornada de trabalho dos servidores da saúde O objetivo dessa reunião foi para alinhar Porque já houve um decreto reduzindo a carga horária Só que a gente precisa lembrar que a saúde tem suas particularidades Lá gera 24 horas por dia E o objetivo maior foi para a gente alinhar A gente entende que os ânimos foram exaltados Mas o objetivo geral é esse É equiparar É dar mesmo para os nossos auxiliares administrativos As mesmas condições que é oferecido em outras secretarias Representantes sindicais também estiveram acompanhando os servidores da reunião Como Carlos Alves Diretor da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil CSPP Foi resolvido de forma parcial Porque o maior problema, além da carga horária Foi a questão do respeito, da falta de diálogo Como as coisas estavam sendo processadas O secretário dialogou com o prefeito E assumiu que estaria revogando essa portaria Através do remanejamento de mais pessoas Para atender a pauta da saúde O diretor de planejamento da Secretaria de Saúde Esteve na reunião E lembrou que um dos pontos da campanha do prefeito Foi a questão da carga horária do servidor municipal Em setembro, dia 2, o prefeito instituiu um novo decreto Em que instituiu em todos os serviços administrativos A carga horária de 6 horas E isso passou então a valer também para a Secretaria de Saúde Daí surgiu toda uma problemática Porque a saúde tem serviços que por regra de programas federais Funcionam 8 horas E por isso a gente não teria servidores hoje no quadro suficiente Para rodar em regime de 6 horas Atualmente o quadro de servidores públicos na área da saúde É insuficiente para atender a demanda Nos próximos dias o secretário de saúde deverá liberar A nova portaria Regulamentando a carga horária Do servidor da saúde em 6 horas Pois é, inclusive ontem Até depois que a nossa equipe de reportagem Veio embora A situação por lá ficou tensa Os ânimos ficaram alterados O que eu acho assim É um tanto quanto desnecessário Porque eu acredito que tudo pode ser resolvido Através de uma conversa Através de um diálogo sensato Centrado Porque não existe criança ali Criança às vezes brinca Sai do limite Enfim, não tem noção do que está fazendo Ali se trata de adultos São profissionais da saúde Que estão buscando resolver um problema Que para eles começou a partir do momento Que saiu esse decreto do prefeito E a partir do momento Houve esse impasse Houve essa insatisfação Essa confusão, digamos assim Mas agora parece que depois Aí dessa reunião Desse encontro Mesmo os ânimos estando Um tanto quanto alterados Houve sim aí O secretário conseguiu já entrar no consenso A carga horária foi reduzida para 6 horas Enfim, é muito complicado Agora quem acaba sofrendo com tudo isso Inevitavelmente é a população Porque os profissionais estão lá para trabalhar O secretário está para administrar Para gerir toda a questão A lei da carga horária Como que vai fazer E a população não pode ficar Em hipótese alguma Sem atendimento As pautas aí As reivindicações Dos servidores Dos auxiliares Administrativos da saúde Foram atendidas Agora parece que vai ser feito Todo um processo de remanejamento Para que a população Não fique prejudicada Ou seja O atendimento Nas unidades de saúde Vai continuar Quem for procurar As farmácias Nas unidades de saúde Procurar uma vacina Um atendimento Vai encontrar Porque ficar sem atendimento Isso não pode E os problemas existem É para isso É para serem sanados É para serem resolvidos Com certeza Em todas as suas palavras Você citou bastante O povo O povo merece sim O respeito Merece sim O atendimento Que todo esse problema Que esteve Essa confusão Porque ontem Teve muito bate-boca Lá na prefeitura Numa auditória da prefeitura Empurrões Agressões E aí a gente se resume Dizendo Que quem merece Retorno positivo Por parte Aí dessa reunião É o povo E que com certeza Que chegue logo O mais rápido possível Sim Vamos tentar resolver tudo Na base da conversa Na base do diálogo Porque esse negócio De briga De confusão Não resolve Não leva a nada A gente vai fazer Mais um intervalo E já já tem assunto De polícia Você vai ver que Dois jovens Foram presos Em um bar Suspeitos De estarem comercializando Entorpecentes E ainda Três pessoas Foram presas Pela polícia Acusadas De estarem comercializando Entorpecentes Também no bairro Caetanova Meio dia e 41 minutos A gente volta já Doze horas mais quarenta e três minutos Quero mandar um abraço Para a dona Maria Para a dona Francisca Que está acompanhando a gente Lá no bairro Liberdade Dá um abraço também Para o seu Carlos Que está sempre, sempre, sempre Ligado lá no Rio Verde Tororo, Bronzeado Alene Está todo mundo acompanhando E eu quero mandar um abraço Para a Jaceara E a mãe dela A dona Socorro Elas estão acompanhando a gente Lá no bairro da Paz Muito obrigada pelo carinho Obrigada pela audiência De todos os dias E a gente vai seguindo Por aqui o Barra Pesada Antes da gente trazer As próximas reportagens Que inclusive É assunto de polícia A gente vai falar de coisa boa É oportunidade para você comprar Barato Estamos falando Do Armazém Paraíba O gerente top Já está por aqui Fique atento aí Nas promoções Porque tem muita por lá Hein, Rony? Boa tarde Boa tarde, Dayane Boa tarde Você que está em casa Boa tarde, Paraguafebas É isso mesmo O Armazém Paraíba Começou o mês de outubro Com megas ofertas Semana da criança O mês da criança Certo? E o Armazém Paraíba Está pela cidade Panfleitando Distribuindo Informando Para você, amigo cliente Que toda loja tem oferta Principalmente Setor de confecções Setor infantil De calçado e confecção Com desconto de até 50% Então Vai comprar Confecção infantil Vai comprar calçado infantil Para a sua criança Para o sobrinho Para o neto Para o filho Vá no Armazém Paraíba Colocar o certo Durante toda essa semana E na semana especial Da semana da criança Do dia 7 ao dia 11 O Armazém Paraíba Estará com uma programação Sensacional Com pintura facial Palhaço Pipoca Entre muitas brincadeiras Com o pessoal aqui De Paraguafebas Da turma do Palhaço Chocolate Lá fazendo presença na loja Então Já a partir de hoje Segunda-feira A loja está com muitas ofertas E muitas promoções Para toda a linha infantil Sua criança Quer vestir bem Calçar bem Tem que passar No Armazém Paraíba Lá é o local certo Dela vestir E calçar bem Parcelamento super facilitado Com desconto De até 50% Semana da criança Do Armazém Paraíba É sucesso Em qualquer lugar Sucesso Em qualquer lugar Viu aí Promete Então Muitas ofertas E promoções No mês das crianças Lá no Armazém Paraíba Vamos de informação Vamos lá 23 petecas de crack 6 de cocaína E uma quantidade De maconha prensada Além de dinheiro Foram apreendidos Pela polícia militar Tudo foi apresentado Na seccional de polícia civil Juntamente com os dois jovens Suspeitos de comercializarem As substâncias Todos os detalhes agora Na tela do bar Por volta das 3 horas da madrugada Da última segunda-feira Policiais do grupo tático operacional GTO Prenderam dois jovens Suspeitos de comercializarem Entorpecentes A dupla foi abordada Pela equipe policial Em um bar No bairro Vila Rica Erlan Pena Gomes 18 anos E Jadson Costa 21 Foram apresentados Na vigésima seccional De polícia civil De Parauapebas Com eles Os policiais Encontraram Entorpecentes Do tipo Crack Maconha E cocaína Além das drogas ilícitas Foram apresentados Também Um celular E 40 reais Mais em espécie Você não é traficante? Não sou não Sou trabalhador Tenho a prova Que eu sou trabalhador Tenho nada Tenho nada ali não Não foi pego nada Você quando adolescente Você foi apresentado Outra vez Acusado de trapo de droga Dessa vez Não tem nada a ver Não Nunca foi pego não Para a nossa reportagem Erlan de se ser um jovem Trabalhador E alegou inocência Trabalho Sou soldador Trabalhar Na rua Havan Na frente de carro Já o outro jovem Não quis gravar entrevista Já está sendo apresentado Pelo grupo tático Acusado de trapo de drogas O que tem a dizer A respeito Mas Já Adson Costa Foi autuado No artigo 33 Do código penal E responderá Por tráfico de drogas Erlan Gomes Prestou depoimento E depois foi liberado Está aí então Parabéns ao trabalho Da polícia militar Também da polícia civil Que com certeza Conseguiram colocar Esses acusados Atrás das grades E com certeza Aí vão averiguar Vão estudar com certeza Esse caso deles Para depois Jogar aí crimes Crimes Que com certeza Eles estão cometendo E aí eu quero mandar Um abraço especial Para o baiano Investigador Lá da polícia civil A todo o pessoal Lá da polícia civil E agora Olha só o recadão Mas que recado bacana Lá da pizzaria Lá delivery É Tudo isso Só ela faz Sabe por quê? Refrigerante Coca-Cola 2 litros Vai gratuito para você E a taxa de entrega Ó Zerada Você não vai pagar A taxa de entrega Você vai ligar Nos contatos Que aparecem aqui embaixo Na tela do barra E aí você vai entrar Em contato Que a pizza vai chegar Para você Zero taxa de entrega E ainda vai ganhar Uma pizza grátis Que eu falo Na questão do preço Porque o preço É top dos tops Confira o VT Todo dia É dia de pizza Todo dia É dia de lá Pizza delivery Com uma explosão De sabores E preparo Mais que especial A pizzaria La Pizza delivery Oferece o sabor Da verdadeira pizza Massa crocante Por fora E suculeta por dentro Confira nossa promoção Pizzas grandes Vários sabores A partir de 30 reais E você leva de brinde Um refrigerante 2 litros E não paga A taxa de entrega Diz que pizza La Pizza delivery 9904-6618 Ou 9901-7964 Aí então Recado dado Olha só Que pizza Rapaz A Daiane aqui Já está Não cheira Não está Daiane No estúdio aqui Olha só Que pizza Top das tops Essa hoje É de calabresa Com borda de catupiry Com borda de catupiry Você pode ligar Entrar em contato Lá na pizzaria La Delivery Você vai encontrar As melhores pizzas Com os melhores sabores Sem taxa de entrega E um refrigerante 2 litros Gratuito Com você Daiane Não E o cheirinho Que fica Aqui no estúdio Eita coisa boa Mas a gente tem que seguir Por aqui Até desconcentra aqui Pra gente levar a informação Mas vamos lá Olha Tem outro caso semelhante Que o Elvis mostrou Agora há pouco Aqui no Barra Pesada Porque 3 pessoas Foram apresentadas Na delegacia Também suspeitas De estarem comercializando Entorpecentes Pela cidade Vamos acompanhar Mais essa história Aqui no Barra Pesada Sobre a mesa Estão dinheiro Vários documentos Aparelhos celulares 70 pedras de crack Embaladas E prontas para serem Comercializadas E uma pedra de crack Com aproximadamente 100 gramas Foram presos Fábio Rodrigo de Matos 29 anos José Janderlei de Souza Silva 34 anos E Elison de Oliveira Feitosa 26 anos Durante a madrugada De segunda-feira A polícia militar Estava em rondas Pelo bairro Caetanópolis Quando avistaram Táxi parado Na abordagem Elison de Oliveira Feitosa Estava negociando Um celular Para pagar a corrida Motorista do táxi Veio do município De Marabá Trazendo a namorada De Elison O policial Pediu a nota fiscal Do documento E Elison falou Que estava na casa De um amigo Lá Durante a conversa Foram encontrados Os entorpecentes Ao todo Seis pessoas Foram apresentadas Na delegacia Dois adolescentes E o taxista Foram liberados Já José O tráfico de drogas É algo que assusta Porque assim A gente mostra Com muita frequência E isso O recado É simples Simples O caminho das drogas Só tem dois caminhos São dois caminhos Ou é a morte Ou é preso Na vida É isso aí A gente segue Com o Barra Pesada Vamos falar de coisa boa Agora Porque estudantes De uma escola Particular aqui De Parabapebas Participaram de jogos Internos E eles gostaram muito Foi bacana demais A nossa equipe A gente acompanhou E a gente vê agora Na tela do Barra Já foi dada a largada Para a nona edição Dos jogos internos Do Colégio Sofos Na quadra da escola Os estudantes Participaram da cerimônia De abertura Professores Direção E alguns pais De alunos Estiveram participando Do evento O tema deste ano Dos jogos É a declaração Dos direitos humanos O primeiro lugar Representa parte Do nosso projeto pedagógico Visto que os esportes Eles se inserem Com uma atividade Pedagógica Mas a outra Grande relevância É que cria Um ambiente Portanto aqui De determinação De empenho Onde eles podem Expressar o respeito A solidariedade A semana será De muita competição Em várias modalidades E claro De diversão Aos estudantes Os nossos alunos Do F1 Eles terão jogos Por exemplo Como Queimada Terão cabo de guerra Terão simulações De atletismo Já os nossos alunos Fundamental e médio Jogarão as atividades Básicas O futsal O vôlei O basquete Portanto serão dias De muitas atividades Esportivas Rosa Peixoto Diretora pedagógica Explica como será A dinâmica Da nona edição Dos jogos internos Hoje já começam os jogos Das criancinhas Que vai dar Segundo ano Barra 9 Até o quinto ano E aí a partir De terça-feira em diante Inicia os jogos Do fundamental maior Que são os alunos De sexto ao nono ano E o ensino médio Da primeira série A terceira série Do ensino médio Que vão até Sexta-feira Os estudantes Iago e Henrique Já estão bem ansiosos Para o início Das competições A gente espera ganhar Mas sempre respeitando O adversário Seguindo as regras Do jogo Claro E é isso É tentar trazer A medalha De primeiro lugar Ano passado Como é que foi? Ano passado A gente conseguiu Trazer a medalha De primeiro lugar A gente espera Fazer isso novamente E em todas as modalidades No caso Nosso time A gente vem treinando Várias modalidades Como ele disse A gente vai participar De todas as modalidades Ano passado Como a gente Vem do ano passado Já ganhando A gente quer Continuar com as vitórias Trazer mais medalhas Em todas as modalidades Para os alunos Do terceiro ano Do ensino médio Os jogos serão Uma forma de despedida A turma promete Fazer boas partidas Espero que seja Muito bom para todos Não só para nós Do convênio Mas para as crianças também Porque isso Além de ser Modalidades Esporte É também uma diversão Eu estou muito ansiosa Pelo terceiro ano Aqui eu já participei Do primeiro e do segundo E no terceiro A gente espera Que a nossa turma Consiga levar Ganhar vários esportes Várias modalidades Mas o importante É se divertir Praticar esporte Que o esporte Tem muitas coisas Boas para nos ensinar A intenção é ganhar Jogar para ganhar Mas aí só O tempo vai saber Se a gente vai ganhar Ou perder Que bacana Agora é aquela coisa O importante é competir Não importa Quem seja o vencedor Claro que a gente vai competir Para ganhar Mas se não acontecer De vencer Não importa Porque o que importa Mesmo é competir É participar É muito bacana Quando a gente mostra Esses projetos Em escola Seja particular Seja pública E é bacana a gente ver O engajamento O envolvimento Dos estudantes É uma excelente forma De eles fazerem Aquilo que se pede Para que possam ganhar nota E também Acabam interagindo Naquela prática de esportes É muito legal Para a mente Dos jovens Já está de bom tamanho Para que não faça nada de errado Esteja sempre focado Na educação É verdade Está de bom tamanho Bom, vamos continuar Falando de coisa boa Agora Vamos falar da promoção Natal RBA Atenção, hein? Porque um carrão Pode ser seu Já começou a promoção Natal RBA E pelo quarto ano consecutivo Chega com uma super premiação Compre nas lojas credenciadas Preencha o cupom E concorra a um carro zero quilômetro Vários eletrodomésticos Além de muitos prêmios surpresas Incríveis E você empresário Faça parte desta promoção Que já é sucesso garantido Entre em contato Com os nossos representantes comerciais E faça parte dessa promoção Que é sucesso garantido de vendas O sorteio será transmitido Pela RBA TV Para o Apebas No dia 8 de fevereiro de 2020 Não fique de fora Promoção Natal RBA O seu Natal mais feliz Coisa boa, hein? Já pensou? Primeiro ano Já estou ansioso Para que chegue logo Ah, e olha Já tem as empresas As lojas credenciadas Que você pode fazer As suas compras Preencher o cupom E ficar na torcida Olha, a Donaip Fashion Que é a loja que me veste Aqui no Barra Pesada É uma das empresas Credenciadas, Elvis Temos outro parceiro Também com a gente A Esteio Materiais Para a construção Forte da sua construção Um grande material de construção Aqui de Parau-Pedas Supermercado Verdurão Olha só A Marcovel Também com a gente Nessa parceria Do Natal RBA E tem também E tem também a Paulistinha A sua fábrica de cores Olha só A Mamacol Também com a gente Na parceria Do Natal RBA Tá, e então São já as empresas Credenciadas Na nossa promoção Portanto você já pode Se dirigir a qualquer Uma dessas empresas Aí Fazer as suas compras Preenche o cupom Coloca na urna Fica na torcida Porque com certeza Você vai ter a chance De ganhar um carrão Zero quilômetro Além de muitos Outros prêmios Entre em contato Com a equipe Do Departamento Comercial Você empresário Você que é comerciante Quer ver a sua marca Aqui Nossa equipe Tá esperando pela sua ligação Com certeza Você vai ter Uma visibilidade Da sua marca Nessa promoção Que já é sucesso garantido Vamos embora? Vamos embora então Obrigado pelo carinho Até amanhã Tá expiçando a gente aqui Olha Tá expiçando já Obrigado pelo carinho Até amanhã Às 11 horas e 45 minutos Com o compromisso sempre De estar levando a verdade E trazer informação pra você Da capital do Mineiro Tchau, tchau Fera do esporte Fábio Relvas Tá entrando em campo Com mais uma edição Do seu jogo aberto Antes tem o momento da palavra Com o pastor Alessandro E amanhã Se o papai do céu Permitir abençoar A gente volta A partir das 11 horas e 45 Olha Um beijo no seu coração E tchau, tchau